Tá rolando? Mãe... Mãe... Meu balde me contou. Você quer? Você disse que estava indo embora da Índia dia 11? Sim. Eu preciso que você leve Niraj com você. Minha rainha, Niraj corre perigo, Bahuana. Prometa que vai criar meu filho. Prometa que vai ensinar tudo a ele. O que fizeram com você, mãe? Prometa. Prometa. Eu prometo. De quê? Dia 11. A esta mesma hora eu volto aqui. Eu volto para a linda Garniraj. De quê? Onde você estiver, não se esqueça de mim. Espere aí. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Por um momento pensar que você pensa em mim. Abena. Eu vou pedir ao pai de Deus. Eu vou pegar oolo. Abena. E que você estiver, não se esqueça de fazer? Abena. Abena. Valdir, posso parar de pensar em Xancar? Foi ele que condenou meu filho, foi ele, Arriba Guadir.